E no Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre os processos de envelhecimento do nosso corpo e como hábitos de vida saudáveis e cuidados preventivos podem nos auxiliar. A nossa convidada será fisioterapeuta, doutora em distúrbios do desenvolvimento, Patrícia Dallagnol. Não é isso, Patrícia? É isso. Esperamos vocês para a gente estar entendendo um pouquinho de como obter um envelhecimento saudável e algumas dicas que vocês vão adorar. Nós te esperamos, não perca!